Olá, tudo bem? Gabi Martins lança feat junto com o cantor Thierry, mas antes de te contar essa história, quero pedir pra você que tá chegando agora, se inscrever no nosso canal, gostando do nosso conteúdo, deixa seu like pra ajudar a gente a crescer cada dia a mais aqui no YouTube, e se inscreve, aproveita, ativa o sininho pra você receber todas as nossas notificações, fechado? Bora começar então o TV Show! Gabi Martins e Thierry lançaram um feat juntos durante a festa de Natal realizada pelo Carlinhos Maia em Penedo, no Alagoas. A festa que deu o que falar foi uma repercussão danada. Se você quer saber mais sobre isso, clica aqui no card que a gente tá disponibilizando pra você no vídeo, que a gente conta tudo o que aconteceu, as repercussões aí dessa festa de Natal realizada pelo Carlinhos Maia. Pois bem, durante a festa, a Gabi Martins se apresentou junto com o cantor Thierry, e antes de subir ao palco, ela inclusive disse que a música era baseada em fatos reais. Deixa eu te contar essa história melhor, escuta o que ela disse. Lembrando antes que a letra faz referência aos prints que vazaram recentemente, que seriam de uma suposta conversa entre a Gabi e o Thierry no Instagram, na qual o cantor supostamente se declara para ex-Big Brother Brasil, e diz ainda que os sentimentos dele por ela seriam um dos motivos do fim do casamento dele com Lorena Alves, a mãe do seu filho. A nova música dos sertanejos fala então sobre não ter sido uma traição, mas parece uma carta aberta pra ex-mulher do Thierry, hein? Já o Carlinhos Maia não se aguentou e acabou entregando o namoro dos dois cantores. Os prints que vazaram da história deles, que eles estavam juntos antes, só que a gente já sabia disso faz tempo, eles não estavam juntos. Só que aí o amor aconteceu, disse então o Carlinhos ao endossar a letra da música. E fica aí no ar essa história agora, o que veio antes aí, o ovo ou a galinha, o relacionamento novo ou o fim do relacionamento antigo. Essas dúvidas pairam aí no ar, é uma música bem bacana, uma música, eu diria até, muito inteligente da parte da Gabi Martins e do Thierry lançar a canção agora, afinal de contas, todo esse assunto borbulhou na internet nos últimos dias, então de uma maneira muito criativa e muito ligeira, a cantora e o cantor lançam esse feat juntos. Você que ainda não escutou, bora ouvir que a música fala realmente desse assunto, você que acompanhou toda essa polêmica envolvendo os dois cantores, a música ela fala exatamente disso, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, novamente você que gostou do nosso conteúdo, bora se inscrever no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho, receber todas as nossas notificações e fazer parte da nossa família, da família TV Show, beleza? Deixa seus comentários também aqui no nosso vídeo, o que você acha aí desse feat e também desse affair, desse relacionamento entre a Gabi Martins e o cantor Thierry, beleza? Muito obrigado novamente por assistir o vídeo até aqui, um beijo pra você minha amiga! Forte abraço pra você meu amigo e até mais!